De repente Junto a cachorrada Chegando, chegando e me viu Quis fugir, mas não teve um jeito Caçado no peito, abri pra se pediu Me leve pra qualquer lugar Pois não pode faltar É o tal de bugio Hoje quando se solta na sala Indiada, cimbalo e aquele extravio Chacoalhado, solado, cantado Não importa o tipo, o que importa é o bugio Lá no rancho, preso na corrente Esse tal de vivente Se rola e se fica a bobear E me acorda num ronco macio Como quem diz que ouviu uma cordeola tocar Até comprei uma bilixa do cuera Aquele que era um feroz pra valer Hoje o bicho sempre me acompanha Nas minhas andanças pelo CTG Hoje quando se solta na sala Indiada, cimbalo e aquele extravio Chacoalhado, solado, cantado Não importa o tipo, o que importa é o bugio Lá no rancho, preso na corrente Esse tal de vivente Se rola e se fica a bobear E me acorda num ronco macio Como quem diz que ouviu uma cordeola tocar Até comprei uma bilixa pro cuera Aquele que era um feroz pra valer Hoje o bicho sempre me acompanha Nas minhas andanças pelo CTG Hoje quando se solta na sala Indiada, cimbalo e aquele extravio Chacoalhado, solado, cantado Não importa o tipo, o que importa é o bugio Hoje quando se solta na sala Indiada, cimbalo e aquele extravio Chacoalhado, solado, cantado Não importa o tipo, o que importa é o bugio Hoje quando se solta na sala Indiada, cimbalo e aquele extravio Chacoalhado, solado, cantado Chacoalhado, solado, cantado